Muita gente me pergunta aqui, como é que faz para manter o interesse de um homem em você, para não deixar a coisa esfriar? A resposta é muito simples, nem tentando. É, nem tentando fazer com que não esfrie, com que ele não perca o interesse. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como interessante é sua vida, hein? Você acha que a tua vida é interessante? Você tem, assim, tesão na tua vida? Você acha que a tua vida é excitante? Estou aqui perguntando se você é uma pessoa aventureira, se você gosta de adrenalina, nada disso. Eu estou perguntando se você acha a sua vida interessante. Você se dedica a ela? Quanto que você se dedica? Não. Eu sei que se eu te perguntar isso, você vai falar assim, ah, mas eu me dedico a ele. Eu me dedico à relação. A minha prioridade é o relacionamento. A minha prioridade é manter essa relação, é não perder este homem, ou ter um homem, ou conquistar um homem. Eu acho que na vida da gente as prioridades vão mudando. Mas eu não consigo aceitar que uma mulher viva exclusivamente para manter um relacionamento, ou manter um homem ao lado. Não é possível que você não ache mais nada interessante. Não é possível que você não queira mais nada na tua vida, a não ser ficar vivendo à mercê de uma criatura. Não que não seja legal um relacionamento. Lógico que é. É ótimo. Você ter um bom relacionamento, uma ótima companhia, como você possa construir coisas, realizar coisas, é maravilhoso. Mas eu, por exemplo, eu já tive uma fase na minha vida que eu julgava a questão relacionamento, a questão homem, muito importante. Mas, com o tempo, eu comecei a ver que, primeiro, eu estava entrando em uma grande armadilha da vida. E a sociedade empurra a gente para isso. Como se você não tem alguém ao lado, então você é uma desgraçada. E aí eu comecei a ver que a minha vida era uma coisa, assim, muito interessante. Que tinha muita coisa que eu queria realizar. E aí, quando eu penso na minha vida, parece que vem uma tela transparente aqui em cima. É uma coisa muito engraçada mesmo. Uma tela transparente aqui, que sai aqui. Parece que sai na frente dessa região aqui. E aí, essa tela transparente, eu começo a desenhar tudo aquilo que eu quero fazer. Ainda mais eu, que sou da área de tecnologia. Então, eu desenho fluxos. Muitos fluxos. Então, eu começo. Será que se eu fizer isso, vai dar certo? Será que se eu criar tal coisa? Será que se eu fizer assim, assado, acho que eu vou experimentar. E também o que eu queria fazer, eu queria ter que ir para tal lugar. Mas para ir para tal lugar, eu vou ter que criar tal coisa. Eu não conheço muito bem daqui. Então, eu tenho que procurar um curso para fazer disso aqui. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Gente, a minha cabeça é melhor para a televisão. E eu não sou uma pessoa mais inteligente do que você ou mais esperta que você. Não, eu sou bem normalzinha, tá? Eu sou bem medíocre. Eu não me considero uma pessoa assim, ah, inteligentíssima. Não sou. Eu sou esforçada. Eu me esforço. Então, quando eu quero saber alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou me esforçar. Eu vou fazer todos os cursos que tem. Eu vou estudar aquilo. Eu sou meio obsessiva. Eu fico obsessiva na coisa. Para tudo, qualquer assunto que tenha a ver com as coisas que eu quero, eu vou estudar. Eu vou querer saber. Eu vou querer falar com outro profissional que é especialista naquilo de igual para igual. Eu sou assim. É uma característica minha. Eu me desenvolvi assim. Talvez por isso que eu acabo sendo bem sucedida nas coisas. Justamente por eu ter esse padrão meio obsessivo, meio psíquico, né? É que é normal, eu não sou muito. Acho que você também não. Acho, inclusive, que nós somos muito parecidas. A cabeça funciona igualzinho, sem pôr nem tirar. Então, o que acontece, gente? Por eu ter tanto interesse assim na minha vida, que eu não vivo à mercê de um relacionamento de um homem. E aí, é claro que eu fico com uma pessoa assim, bem interessante, né? É claro que a minha vida fica assim, bem interessante. É claro que as pessoas ficam curiosas e elas querem ver como é que é. Elas querem participar. Fica uma coisa meio Big Brother na vida. As pessoas querem saber o que ela tá fazendo, como é que ela faz, como é que ela consegue dar conta de tudo, como é que ela tem pique, da onde ela tira tanta ideia pra vir aqui todo dia falar. Por quê? Porque eu me interesso pelas coisas, me interesso pela minha vida. Eu vibro a cada realização que eu faço. Eu fico muito contente comigo. E me dou parabéns. Eu falo, ó, parabéns pra você, porque você conseguiu. Você se propôs pra fazer aquilo, você vai lá, você foi sozinha e fez. Então, eu dou o mérito pra mim. Sabe? Eu fico feliz comigo. Eu comemoro comigo mesma. Aqui dentro de mim. Tô comemorando. Então, por quê? Porque eu gosto muito da minha vida. E aí, quando a gente faz isso com a gente, a gente fica interessante pra todo mundo. Pros homens e pras mulheres. Entenderam, gente? Entenderam o X da questão? Não adianta vir com esse joguinho, essa coisa de que, ai, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque eu vou lá no cabeleireiro ficar com o cabelinho, porque eu vou fazer. Esteticamente é legal. Se chama a atenção dos homens? Chamam. Mas o que eu mais vejo aqui é cada mulher linda. Linda mesmo, dos pés a cabeça. E no toco total. Na época de vacas magras, ela está sozinha. Por quê? Porque ela está mais preocupada em atrair o sexo oposto. A manter o homem. Eu preciso manter o homem. Eu preciso fazer pompoarismo pra poder aprender a segurar um homem na cama. Ela entra na internet e ela procura qual que é a posição que o homem mais gosta. Como se arrasar no sexo. É isso que ela vai procurar. Ela não está preocupada em se satisfazer na cama. Não, ela está preocupada em se satisfazer o outro. Ah, Fernanda, mas a gente tem que se preocupar com o outro? Sim, claro que tem. Mas não é prioridade, né? A prioridade ainda continua sendo eu. Entendeu? Um beijo pra vocês. Até amanhã.